Mandalas humanas, podemos fazer muito para o planeta Terra, mais do que imaginamos. E aqui está um exemplo do centro à vida, este bebezinho. E as energias de mentalização, de saúde, de paz planetária, também para todas as crianças, para todos os seres em desenvolvimento planetários, que incluem, inclusive, a cada um de nós. E também a conexão com a nossa criança interior, com a nossa alma, com o nosso ser. Enfim, eis aqui um exemplo maravilhoso de mandalas humanas. Energias que plasmamos a serviço do bem comum. Namastê. Mestra Nada. Mestra Nada. Mestra Nada. Música 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 Obrigado.